Viver e não ter a vergonha de ser feliz, mas cuidado, olha lá, hashtag, olha a nossa dica. Pra você que ama dançar, que ainda não dança, está em busca, cuidado onde você vai fazer as suas aulas, meu amor. Sabe por quê? Você tem um corpo, o nosso material de trabalho é o nosso corpítio, então cuidado, ele é muito valioso. E uma vez fazendo uma escolha errada, a tua vida pode ficar errada depois, até enrolou a língua pra você ver como ficou a situação. Então cuidado, do que eu estou falando? É importante você saber a índole da escola, saber a índole dos professores, você saber qual é o grau de profissionalismo que está colocado naquele lugar, naquela pessoa, pra que você não tenha problemas futuros realmente físicos, mentais. E isso pouca gente fala, é um segredo. Ou não, mas eu não escuto muita gente falar sobre isso, que coisas erradas acontecem e ninguém fala nada sobre isso. Então a gente tem que ficar muito ligado, tá bom? Então presta atenção, os lugares que vocês vão, é legal pegar indicação, é legal você ir lá no Instagram, dar uma estoqueada, é legal você visitar o espaço, experimentar uma aula, porque aí vem a energia, lembra o lance da energia? Então, vem a energia atrelada ao profissionalismo que você vai encontrar, de encontro com o seu sucesso na dança. Realizar sonhos com segurança, com disciplina, com ó, tô de olho, hein? Então, fica a dica, hashtag, fica a dica, tô de olho, hein?